Fala galera, Leno Fernando aqui para mais o conteúdo do meu canal Skate com Música Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu troco as minhas rodas E como que eu faço a limpeza rápida dos meus rolamentos na hora que eu vou trocar as rodas, beleza? Ó, estou andando com essas rodas aqui, tá, mosca Que eu peguei tem mais ou menos uma semana, quase duas semanas que eu estou andando com ela Tá, essa aqui é uma medida 55 milímetros A dureza dela é 100A É uma outra linha fabricada pela mosca que leva o nome de Next É uma roda excelente, uma roda linda Olha como essa roda é bonita, velho Essa roda aqui é muito top Tem vídeo aqui no canal, tá, eu fazendo um unboxing dela E ontem eu recebi as minhas rodas mosca, tá Tamanho 53 milímetros com dureza 103A Ela é muito mais seca, ok? E menor que essa aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas rodas que eu quero testar Essas rodas andando aqui na minha rampa Fazendo o meu street, ok? Então eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço a troca das rodas E a limpeza dos rolamentos Existem alguns produtos que a gente pode estar usando, né Como álcool, álcool isopropílico Um álcool comum mesmo, tá Querosene, removedor Tem muita gente que usa várias coisas Eu estou usando ultimamente água ras Ok? Eu coloco os rolamentos aqui dentro desse recipiente Tá, eu tiro aquela capinha Que esse rolamento, ele é um bônus Ele tem aquela capinha de proteção, de borracha E você acaba tirando ela Eu tiro um por um Jogo o rolamento aqui dentro Tá, eu coloco mais ou menos até aqui De água rasa Até mais ou menos um pouco abaixo da metade, ó Tá E deixo o rolamento aqui por um tempo Dou umas chacoalhadas, tá E deixo aproximadamente 20 minutos a meia hora Para que ele solte toda a graxa E todo o óleo e toda a sujeira Que tem dentro, né Das esferas do rolamento Aí dessa forma eu seco Eu seco com papel Papel higiênico ou papel toalha Seco bastante esse rolamento E eu também costumo às vezes Secar com um secador de cabelo É bacana também Se você está com um pouco de pressa No meu caso Eu não estou com tanta pressa agora Então eu vou deixar meia hora ativando Tiro Tiro o excesso Seco com o papel e deixo secando Tá Após uma meia hora Quarenta minutos Aí sim eu vou aplicar o óleo Para rolamento Que eu vou usar esse aqui Tá Esse aqui é o Speed Oil Da Black Sheep Então a gente coloca mais ou menos Umas duas ou três gotas Em cada rolamento Tá Gira ele Passa de novo um papel E instala nas rodas Para a gente fazer o teste Esses rolamentos aqui Eles estão lubrificados Mas olha Eles estão fazendo um pouco de barulho Ok Ó Estão andando muito bem Já estão ficando amaciados Estou andando com esse rolamento Já tem mais ou menos uns 15 dias Então eles já estão bem legais Ah Por que que você vai trocar o lubrificante Que já veio no original Ok Eu quero colocar esse aqui para fazer um teste Eu quero testar esse óleo Então eu gosto de bastante teste Então como o rolamento já está fazendo esse barulho Parece que está seco Tá Mas não está Então eu quero fazer Colocar esse óleo específico Para rolamento de skate Para eu sentir a diferença E fazer os testes E mostrar para vocês também A coisa acontecendo na prática Beleza Então vamos lá Vou mostrar eu desmontando Tirando os rolamentos E colocando para lavá-los Beleza Vamos lá Acompanhe comigo Bom galera Então eu vou soltar as rodas Tirar os rolamentos E fazer a limpeza Dos mesmos Beleza Então primeiramente A gente pega um pano Para tirar Todo o excesso que tiver De graxa Dá uma limpada Bacana Aqui no truck Tira o excesso Deixa tudo limpinho Tira as arruelas Solta os rolamentos Nesse caso Eu uso o espaçador E uso as arruelas Que estão aqui O rolamento já tem Um pouco de De lubrificante Tá Então eu limpo o excesso E vou abrir a capinha preta Então essa proteção Tem gente que anda Sem Tem gente que tira Para andar Eu gosto de andar com ela Então eu pego um estilete Coloco bem sutil Aqui E levanto Ela já solta A capinha de borracha Ela solta Beleza Aqui Aqui está As esferas Então eu coloco Aqui no canto Separo A capinha Porque eu gosto De deixar com essa proteção Tá E vou fazendo Um por um Em todos os meus rolamentos Beleza Aqui está Vou um por um Vou soltando As borrachas As esferas Aqui E vou fazendo A limpeza Em um por um Eu vou Pular o vídeo Para a próxima etapa Para não ficar um vídeo Muito longo Para vocês aí Bom galera Já desmontei Todas as rodas Tirei todos os rolamentos E tirei Todas as capas De proteção Tá Aqui está As esferas Abertas Tem gente Que desmonta Essa capa Aqui de trás Também Desloca ela E solta Todas as esferas E faz uma limpeza Mais profunda Que não é o nosso caso A gente não precisa Disso Tá A limpeza Que eu irei fazer Aqui já vai ser O suficiente Porque eu preciso E aqui estão As minhas rodas Né 55 Da Next Que é a mosca Tá Então A gente vai colocar Agora Essas rodas 53 Milímetros Com uma dureza Um pouco maior E eu quero fazer Um teste Beleza Essas rodas aqui São excelentes Cara As duas rodas Que eu tenho aqui São rodas Que vão durar Muito tempo Porque Qualidade de mosca É absurdo De excelência Né Então é isso Então a gente começa Com o que? Com a limpeza Do nosso rolamento Tá Então aqui está Meu recipiente Super seco Tá Eu deixo ele aberto Sempre que eu uso ele Eu dou uma lavada E deixo ele aberto Para evaporar bastante Ficar bem seco Aí eu vou colocar A água ras Tá Eu vou encher Aqui dentro De água ras Vou colocar Um conteúdo Aonde Eu consiga Cobrir Os rolamentos Tá Bom galera Coloquei uma quantidade Mais ou menos Uns dois dedos De água ras Vou mergulhar Todos os meus rolamentos Aqui dentro Um por um Deixando todos Aqui dentro Beleza Bom Então aqui Todos os meus rolamentos Tá As capinhas De proteção Eu não vou Misturar Também Tá Então o que eu vou fazer Apenas passar um pano Eu posso passar um pouquinho De álcool Álcool sim Agora nem outro tipo De abrasivos É indicado Porque como é borracha Você pode danificar A borracha Tá Você pode derreter Não é muito aconselhável Beleza Então os rolamentos Estão aqui Vou dar uma chacoalhada Ok Então eu deixo Os rolamentos Aqui Imersos Aqui na água rasa Eu irei deixar Aproximadamente 20 minutos A meia hora Beleza Então vamos lá Daqui a pouco Eu retorno Para a gente continuar O processo E aí